E aí, ó, Zulu Zulu 2, América. Tá fazendo alguma ativação. Chegando muito bem. Tá ali no log. Fechado o contato. Zulu Zulu 2, América. PSP, eu não tô entendendo o que ele tá tomando. Olha ele aí no flag. Zulu Zulu 2, América. ZQBFB, Zulu Zulu 2, América. Deixa eu dar uma chocada aqui. ZQBFB, Zulu Zulu 2, América. Fala com ele. Zulu Zulu 2, América. Você tá fazendo alguma ativação? ZQBFB, Zulu Zulu 2, América. BSB. Olá, BSB. Copia 1AX. ZQBFB, Zulu Zulu 2, América. Zulu Zulu 2, América. Ainda copia Papai Anki 1, América Xingu. ZQBFB, Zulu Zulu 2, América. Zulu Zulu 2, América. Copia Papai Anki 1, América Xingu. Oi, tá me copiando? Oi, fala. Você tá no BSB, é isso? Ok, fechado, fechado. Tá no log. Um abraço, valeu. Show. Ainda falei mais um pouquinho aqui. Eu não tô nesse contexto, nem sei como é que é. Que contexto é esse, vou até procurar aqui no... Que contexto é esse, vai dar bem. A Papai Anki 1 América Xingu 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 Positivo, Papai Anki 2 Canadá Xingu 59 RJ Ok, valeu, Abração 73 Positivo, RJ Ok, um abração, bom contexto É BSB Uma galera aí Papai Anki 1 América Xingu Positivo, PQ1 no Antena Xadrez 59 RJ Ok, Serra Papa, copiado, 73, bom concurso Serra Golf Eu tô colocando aqui no log, depois eu ajeito Vou botar a redefone, eu trabalho mais A Papai Anki 1 América Xingu Olá, olá Olá, olá É Papai Anki 1 América Xingu Papai Anki 1 América Xingu É Papai Anki 1 América Xingu 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 Papai Anki 2 América Xingu Papai Anki 1 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 América Xingu É, Papai Yankee 1 América, Xingu. É, Papai Yankee 1 América, Xingu. Papai Yankee 4, Xingu, Yankee Zulu. Copia Papai Yankee 1 América, Xingu. Papai Yankee 1 América, Xingu. Papai Yankee 1 América, Xingu. É Papaiank 1, América, Xingu Ok, você não está no meu log não 59RJ Ok, 73, bom concurso Ok Ok, Papaiank 1, América, Xingu Papaiank 1, América, Xingu Ok, Papaiank 1, Papaiank 1, Papaiank 1 Beleza, colocado aqui no log 59RJ está para você, ok? Ok, Papaiank 1, Papaiank 1, Papaiank 1, Papaiank 1, Papaiank 1, Papaiank 1, Papaiark 1, Papaiank 2, Papaiank 2, Papai兄 Ok, São Paulo, quem é o colega? Ok, Alfa, novembro, hotel, Papa Yankee, um, América, Xingu, 59RJ. Aqui todo mundo é camarada. Valeu, abração. Valeu, Papa Delta. Alfa, 5, Papa Yankee, 4, Oscar Yankee. Ok, Papa Yankee, 4, Oscar Yankee, a gente estava juntos, né, subindo. Você trabalhava um, eu trabalhava outro, aí depois eu trabalhava, eu sabia que uma hora eu ia te encontrar. Papa Yankee, 4, Oscar Yankee, 59RJ. 5, 9, mais que você, ok? Muito obrigado, um bom dia para ti, hein. Abração para você também, tchau, tchau. Valeu aí, Papa Delta. Papai Yankee, 2, Mike, Indiabravo, 59RJ. Positivo. Ok, valeu, abração, bom concurso, Mibi. Até mais. Papai Yankee, 1, é co-índia, Papai Yankee, 1, América, Xingu. Como é que vai, Michele? Tudo bem? Olha o Michele aí, Rose. Oi, Michele. Bom dia, Michele. Fala com ela, fala com ela. Daqui a pouco eu vou para a praia. Fala aí, fala com ela aqui. Espera aí que ela quer mandar um abraço aqui para você. Um abraço, Michele. Eu vejo ela no... Daqui a pouco vai para a praia, Michele. É 59RJ. Valeu, tchau, tchau, beijão. Valeu, abração. Alô, CQ, CQ Concurso Brasília, CQ Concurso Brasília. Papai Yankee, 1, América, Xingu. A metade do comprimento. Papai Yankee, 1, Antena, Xadrez, Concurso Brasília. CQ Brasília, CQ Brasília. Papai Yankee, 1, América, Xingu. Legal. Ali, concursos. Música... Música... Legenda Adriana Zanotto